Está valendo! Está valendo! Começamos! Agora eu tô feliz, mas daqui a pouco eu já vou estar todo cagado. O boné pra trás, seriedade. Puta, agora eu não lembro o que eu tava fazendo, velho. Tá, aqui tá o lobo. Então aqui não é nada. Olha, olha! Acorda! Acorda, demônio! Acorda! Aí, agora vai vir o boss e eu vou me fuder. Olha lá, eu já vou parar lá embaixo. Olha lá. Eita, imprevisível, você senhora, hein? Eita, olha só como é que eu vou. Eita, meio de... Eita, rapaz, cadê você? Eita, rapaz, eita... Que isso? Que isso? Eita, a gameplay vai ficar elevada. Vem, pode vir. Não, 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 não. Não, 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 não. Achei, está cedo. Que isso é susto. Eita, rapaz. Vamos de gay! Filha da puta! É, é, é. Ih, dá um zelo agora. Quebrou aí a sua... Ih, a minha tá... Ih, tá, rapaz. Ele tá comandando, ele tá comandando. Que isso, cara! Ai, 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 cai, 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 cai Nossa, ainda ganhou uma motocicleta. Agora a game break. Noob, você é noob. Fica na minha ranking, já oi. Vale. Quieta, minha senhora. Quietinha. Ah, velho, eu não tô confiante não, cara. Essa, essa, essa véia, ela só tá no porra do jogo pra me assustar. Porque, ó, por exemplo, aqui eu quero pegar e mirar nela. Ó, eu consigo mirar ali, 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 mas nela eu não posso meter bala. Essa véia aí só tá aí pra dar um sustinho de vez em quando, outro. Eu juro que se essa véia sair da cadeira eu vou ficar nervoso. A senhora, de longe, é a que eu mais gosto dessa casa. Qualquer coisa você dá um salve aí, demorou? A senhora é calma, não corre atrás de mim. Me assusta, mas é de boa, né? Tranquilo, mano. Salve pra tu, tá? Fica quietinha aí, viu? Opa. Vai sair da cadeira, hein? Vai, fica aí. O que é isso? A véia da ATP. Doa de casa. Tem alguém aí? Eita, não fecha não a porta. Não, não sei se tá... Isso que é isso? Ligou, 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 ligou. Fecha, 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 fecha. Fecha. Telefone. Deixa eu entender. Deixa eu ver. É, eu ainda não lembro. Ah, eu vou de gameplay, velho. Se der, deu. Se não der, fudeu. Será que se eu fechar a porta azeda? Eu disse que você ia sair daqui. Ah, vai se foder, velho, do caralho. Ei, que nojo, cara. Olha. Se fosse barata, né, gatilha. Porra, até ia. Mas isso aqui... Fica, 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 fica. Fica, 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 fica. Vai rápido, vai rápido, vai rápido, vai rápido. Jesus, fica. Acelera, meu filho. Acelera, Jesus. Acelera. Ervinha. Isso aqui é da boa, hein? Será que a veinha saiu daqui? Senhora? Ela tá aí, mano. Ah, fica aí. Ah, na moral, mano. Eu não vou pegar aquela gaveta, não, com essa veia acampando, velho. Oh, eu não... Caralho, parei de tomar, tipo, susto com esse jogo, velho. Ah, senhora! Opa! Como é que você veio parar aí, cara? Que isso, que isso, que isso, cara? Oh, opa! Oh, tava sem visão, mano. Imoral, imoral, imoral. É belo tiro! Ah, vamos de surubinha? Eu vou subir e sair daqui, velho. Essa veia aqui é a minha capeta. Essa veia não morreu, velho. Ah, não, minha senhora. Volta aqui. Demorou. Você quer de gameplay? Vamos de gameplay. Que o susto eu não tomo mais. Quer de gameplay, minha senhora? Que isso? A veia virou o capiroto. Caralho, a veia virou o capiroto. Ó. Ai. Susto eu não tomo mais. Oh, que vadia, mano. Oh, velho. Que isso? Eu vou... É pra matar? É pra solar? É pra solar? E aí, veia? Ó, tá. Para. Ah, é x1? Ah, essa veia é ruim. Eita, porra. Ah, é. Não, não, não. Por aí, não. Não, não. Ai, caralho. Pimpi burro. Por que pimpi burro? Qual que é o caminho, velho? Tá pegando fogo, bicho. Ah, vai ser foteiro. Ah, não. Ah, o bicho jogava. Não, não, não. Ué. F***, stay dead, ok? Easy. Haha, rapaz, é brabo. Essa veinha pareciam minhas ranked, velho. E aí, gás, estão curtindo o jogo? Ai, meu Deus. Que baporra é essa aí, minha senhora? Opa, opa. Eita. Manequim, safe. Ah, porra. Caralho, parça. O resto aí que você tem? Eita. Não, 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 não. Não, eu não sei se eu tô preparado pra ir ali, velho. Ah, vai se foder. Aqui é o Tomb Raider. Vambora. Quem que jogou essa bola aí? Ah, ela pulou sozinha, né? Ah, eu vou ter alguma surpresa aqui, velho. My family, my family, my family. Nossa, vai vir o bebê demônio agora, cara. Nossa, é a menininha, cara. É a menininha, velho. Puta, que... Pô, criança geralmente é mais macabro, velho. Quero saber de onde que ela vai aparecer. O que que tem aqui? Eu vou abrir alguma coisa e ela vai aparecer, cara. Eu não tô safe. É o ursinho ali balançando sozinho. Olha que coisa. É, desgraça. Aquela porta... Por que que ela já tá aberta? Ai, 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 fecha. Tem algo errado com ela. Ah, não. Não, 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 porra. Eu não sabia que era o... É, é, é boys isso aí? Ah, foda-se. Aqui é a Esparta, mano. Aqui é a Esparta. Ah, eu cheguei perto e ela fechou, pô. Ah, é aqui a surpresa. 3, 2, 1, vai. Despera. Que barulho foi esse, cara? Mano, eu acho que eu vou apertar... Agora eu aperto o F e acontece alguma coisa. Vai lá. Oh, meu Deus. Eu acho que isso é morto. Não, 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 não. Por que eu não consigo atirar ali, velho? Por que que minha arma não tá funcionando? Vamos lá, uma criança. Ela vai tomar uma de 12. O que que é essa, velho? Chuva de pogue, shape. Chuva de pogue, shape. Easy. Nossa senhora. É isso aí. Fé pra todo mundo. Mais uma casa aí, dominada. Eita, rapaz. E aí, meu amor? Que bodybuilder, porra! Quer ver? Agora eu vou estar voltando como quem não quer nada. Vai aparecer o demônio na minha cara. Espero que eu não tenha nenhuma surpresa no caminho. Tô indo pro boss. Quase que você me assustou, velho. Quase, sua filha da puta. Eu me desejo já boa sorte, meu amor. Se eu entrasse reto e direto, eu te ia assustar. Quero saber o seguinte. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos. E é isso aí, mano. Valeu. Uma boa noite pra vocês aí. Amanhã tem mais. Vamos ver essa porra aí. Então amanhã a live começa a meio-dia, provavelmente. Onze horas, meio-dia. Três horas. Começa o Resident. E vamos até as vinte e duas. Se zerar até lá, Wolf.